Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Maria Gélica e hoje no Vamos Ler tem resenha de livro Fangirl da Rainbow Row Gostaria de dizer antes que essa resenha vai ser sem spoilers Sim, finalmente eu li Fangirl Tava aqui parado na minha prateleira já fazia quase um mês E eu, graças a Deus, eu tive coragem de pegar nesse livro essa semana Meu Deus do céu, sério, eu amei esse livro O negócio é o seguinte, eu tava doente essa semana de ficar em casa de cama dois dias seguidos E eu tinha terminado de ler o Cidade de Vidro E eu ia começar a ler o Assassin's Blade da saga Trono de Vidro Mas daí eu pensei, ah, eu já li tanta fantasia nesses últimos tempos Paranormal e tal, tudo Bem que eu pedia ler assim um contemporâneo, né Só pra ver como é que é e tal E pra limpar um pouco, né, o paladar Né, antes de começar de novo na fantasia Eu, meu Deus, é a melhor coisa que eu já fiz Eu li num dia Eu comecei às 10 horas da manhã E eu terminei às 8 horas da noite Sem brincadeira Eu não consegui parar de ler esse livro Porque eu tinha que saber o que acontecia O livro conta a história da Cat Que é ultra mega blaster fã do Simon Snow Uma série de livros tipo Harry Potter E ela passa a vida inteira dela Simplesmente vivendo basicamente pra essa série de livros Ela lê os livros, ela releia os livros Ela escreve fanfic, ela fica nos fóruns Enfim, ela faz tudo do Simon Snow E até um tempo atrás, a irmã gêmea dela, a Ren Também fazia essas coisas junto com ela Mas a Ren já tá começando a se desapegar um pouco disso E querendo crescer um pouco Quando as duas vão pra faculdade A Ren diz que não quer ser colega de quarto da Cat E quando a Cat chega na faculdade Ela percebe que ela tá sozinha E completamente fora da zona de conforto dela A colega de quarto dela é meio ranzinza E tem um namorado que nunca sai de lá A professora de ficção dela Acha que fanfic é o final do mundo E ela não consegue parar de se preocupar com o pai dela Que tem problemas emocionais, psicológicos E é super frágil O livro então é basicamente a história da Cat Saindo da zona de conforto dela Conhecendo novas pessoas A sinopse do livro não faz jus a exatamente o que é o livro É o livro que retrata melhor relacionamentos que eu já li até hoje A coisa que eu mais gostei desse livro foi como ele é realista no retrato dos relacionamentos da Cat Quando eu falo se relacionar Eu não estou dizendo só relacionamento amoroso Mas também fraterno Familiar De amizade Enfim, tem vários tipos de relacionamento aqui dentro desse livro Que eu achei, assim, fantástico Um dos livros que melhor retrata A vida E o nosso crescimento E o sofrimento que a gente passa quando a gente cresce Vamos começar então pelo relacionamento Do Levi e da Cat Eu achei, assim, a forma como a autora retratou o relacionamento dos dois E como eles se conheceram E como o sentimento foi crescendo Foi... Eu vou falar várias vezes isso Mas foi uma das formas mais realistas De um relacionamento amoroso acontecer no livro Geralmente a gente tem aquele negócio Tipo, nossa, eu olhei imediatamente pra você E eu já sei que eu gosto de você E eu acho você o máximo E eu quero ficar com você Ou então tem ainda o Insta Love Ai meu Deus, eu acho você o máximo E eu quero ficar com você para sempre Porque eu te amo Sim, você acabou de conhecer a pessoa Ridico E esse não Esse demora bastante tempo Pra eu, pros dois ficarem juntos A própria autora Ela não revela muito, assim Os sentimentos da Cat Em relação ao Levi Você desconfia que tem alguma coisa Mas não é até aquele momento Que eles fazem A festa de dança de emergência, né Dançando e tal Tudo que a gente percebe Que pode ter alguma coisa O Levi é a coisa mais fofolete Que existe no mundo Você pode achar que ele é um pouco irreal Mas ele não é Porque ele existe Amor, você é super parecido com o Levi É, sabia? Outra coisa que eu gostei É do realismo Novamente essa palavra É do realismo do relacionamento familiar da Cat Tanto da Cat com o pai dela Tanto da Cat com a irmã dela E tanto da Cat com a mãe dela O pai dela é bastante problemático A mãe dela é ausente E a irmã dela Ao contrário da Cat Que tá entrando cada vez mais Dentro com a Zulu Pra lidar com os problemas familiares dela Tá querendo festear E querendo fazer merda Enfim As duas estão reagindo De forma bastante diferente A liberdade de quer estar na faculdade Eu amei também O relacionamento da Cat Com a colega de quarto dela A Regan Eu achei a Regan Uma das melhores personagens do livro Fantástica Muito engraçada E eu conseguia ver a Regan Eu conseguia ver a Regan conversando com ela Muito real também Eu particularmente Eu Quando começou o livro Eu achei a Cat um pouco irritante Não foi até a página 90 e poucos Mais ou menos Que eu comecei a entender Mais ou menos Por que ela é daquele jeito E que eu comecei a realmente Entrar no livro Mas depois que eu passo Daquela página 96 Meu Deus do céu Eu não consegui parar de ler Começou assim Começou a me dar sentimentos Entendeu Começou aquilo a entrar assim Dentro de mim Eu comecei a me identificar com a Cat Mesmo que eu não sou nada a ver com ela Mas eu comecei a me identificar com ela E eu Meu Deus do céu Foi um dos melhores dias da minha vida Mentira Não foi um dos melhores dias da minha vida Mas foi um dos melhores livros Que eu já li na minha vida Com certeza Enfim pessoal Eu amei esse livro Eu achei Olha Fantástico Foi um dos melhores livros Que eu já li até hoje Tá no meu top 10 Com certeza E obviamente Cinco estrelas Cinco estrelas No Goodreads E no Scoop Então pessoal Era isso Muito obrigada por assistir Dá like aqui embaixo Se inscreva no canal E até a próxima Beijo Oi pessoal Bom Hoje um novo setem Livros de novembro Que apenas Novo E pior E pior E pior E pior E terceiro